Olá meu povo, estamos de volta com Digimon história, evolução perdida, então está na hora de ir para o segundo round do campeonato da liga pokémon, vou sair desafiar o round 2, no primeiro round a gente enfrentou o rei dos treinadores, não esqueça, você está entrando, você não pode sair do coliseu, Boa sorte, parece que você assinou para o campeonato, vamos lá, O bom que a gente ganha experiência também nessas lutas, obrigado por esperarem, agora começa o round 2 da liga pokémon, ranking de treino de prato, Olha lá, essa música é do Digimon World 3, lá do playstation, agora eu acho que é a música de chefão, mostrando a força superadora, o super novato Neil, e seu oponente é a número 1 do mundo digital, treinadora de alta tensão, só daqui a gente não enfrentou ainda não, Comigo, como seu oponente, sua jornada acaba aqui, eu farei as coisas fáceis e vou derrubar você no chão com um golpe, melhor se abraçar, yeah, vamos nessa, Uou, que bicho é esse? Bet... Betmon... A evolução das... Eremon e... Qual que é a outra? Auresmon, nunca vi nenhum dos 3 Apesar do... Apesar do... É que aquele ali é uma evolução do Hércules que acabou de ter em mão? Mas é muito feio... E. 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 Tchau, tchau. E agora... Terra Force! Incrível! Round 2, o vencedor é Neil! Isso quer dizer que agora é o subido de Rank para o Treinador de Papa! Inacreditável! Bem, eu admito que você é forte, mas... Falta de caráter! Nunca vai ser um treinador carismático como eu! Arrogante desse jeito! Mantenha esse mente! E... Infelizmente, alta tensão de facílio e não pode... Servir! Foi só conversa e servir para nada! Tudo bem, agora Neil! Enquanto você registra o próximo round, faça certeza de subir no ranking! Ah, coletar a nossa recompensa! A de prata! O que que a gente vai ver? Roupão de santo! ela não pode usar, mesmo assim a defesa é menor, afinal aumenta a velocidade Oi, essa é a entrada do campeonato, gostaria do desafio? Semifinais Vamos logo para essa batalha, não, vamos para essa batalha, ai que irrita esse jogo essa quantidade de vezes que a gente tem que escolher se a gente quer ou não alguma coisa O que? Isso ai eu não faço nem ideia, super novato Neo contra a treinadora com lendário de novo Meu Digimon Habilidade, força e estilo, pináculo da perfeição, de alta qualidade, super herói sombrio, Belsamon, Blast Mod E eu tenho um Omnimon Ei, eu tenho um nome, sabia? Averill, Averill Lavigne Você não me apresentou, exceto meu Digimon e eu Parece que o Colisen está ficando animado com essa partida, essa será a batalha que você não perderá E ele não apresentou ela Enfocendo um Tresa de gelo! 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 Pô, legal que nenhum dos meus Jigimons ganhou... Eu poderia mandar o Terra Destroyer, mas como eles são a maioria das trevas... Tomei um Terra Force! Tresa de gelo! Ah, o outro ali que é o rival do... Do Argraymon ele... Oh não, ele deu um golpe poderoso no meu Omnimon! Oh não, meus Jigimons são fracos enquanto esse golpe! Desgraçado, não tira o ataque da minha Rosemon! É isso aí! Então, é isso aí! Terra Tornado! Essa aí é o Minimum Poder do brilho 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 Eles concordaram a batalha animada. É sério, a gente vai entrar direto assim, não vai... Não acha meio injusto eu acabar de sair de uma batalha e eles me meterem em outra? Nossa, o Suzano Mon e o... Ah, mas aquela ali não é a última versão do Imperial Dramon então? O lance é que eles têm bastante vida. O Suzano Mon que é mistura de acho que cinco Digimons. Ainda assim não é tão grandioso quanto o Omnimon, que é uma mistura de dois, ainda assim é poderoso. Presa do Lobo de Jelo! Agora tem o lance deles serem Digimons... ...sagrados e eu tenho o Terra Destroyer. Vai, Terra Destroyer! Ah, eles ca... ele... ...é? Espada Transcendente... ...é, eu não tenho esse aí. E aí ele vai e usa no Omnimon. Trovão do Céu! Oh não, ele deu ataque crítico! Eu, o Imperador Amon já foi pro saco, meu! Eu, o Imperador Amon já foi pro saco, meu! É, foi a vez do Suzano Amon! Um, meu, dois, três... ...então... ...o ataque mais forte! O beijo de sopro! Sério? Era isso que pareceu o nome do ataque? Beijo de sopro? Ah, é o que eu entendi. Eu lembrei da descrição do ataque, é... Ela dá um beijinho na mão e sopra. Mas tinha um jeito melhor de falar isso. Bem, o nosso Terra Destroyer foi ignorado da última vez... Então vamos do terra-tornado. Ah, ele ignora os ataques Do Ordemon Ah, tipo, ele usou O canhão supremo, mas atacou Com a espada, cara Bem, é isso aí O Omnimon contra o Omnimon Então, a presa do Lobo de Gelo É, e o Omnimon Venceu o Omnimon E aí, ele aprendeu uma nova técnica O canhão supremo Canhão supremo Vou colocar aqui Tá passando através das semifinais O vencedor é mil Incrível, você conseguiu chegar tão longe Nossa, eu tive que enfrentar dois Ele não era o último Ele era o último Duas batalhas seguidas É, foi fantástica a batalha Obrigado, Nil O que o mundo digital precisa agora Não é a velha lenda Cavada dos arquivos O que precisa de um treinador como você Que formará o futuro Acho que seu próximo objetivo Será o título de campeão mundial E com isso, o ranking de platino E eu sei que você consegue Pô, mas eu vou ter que lutar contra um Ou vou meter um duas lutas de novo Eu tenho certeza do partido final É isso aí Vamos pra partida final A parte boa é que a gente aumentou de nível Então eu não preciso curar Então, permita checar seus dados Incrível, você alcançou o treinador dourado É uma recompensa para uma nova união alcançada Roupa de Andromon Pô, mas dá mais Ah lá, aumenta ataque, cara Mas a defesa é pior, cara E a resistência, as coisas É melhor nas armaduras que eu estou usando Entrar para o campeonato Com batalhas Parece que você não tem Ô louco Como assim eu não tenho pontos o bastante 57 mil Nossa, então a gente vai ter que ir lá Pegar uns Caramba, eu preciso de mais 20 mil Cacete Ah, fechou saco senão Então a gente vai ter que ir lá pro Nossa, precisa Toda pontuação que eu fiz Caramba Vai ter que ir lá desenvolver mais Cara, mas a gente ganha em torno de 190 190 160 Por 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 Lá pelas Pontuação de Das medalhas lá Dos Das Das placas A gente precisa fazer 20 mil Ou seja, a gente vai ter que fazer uma caçada Digimon Eles estão aí Eles estão Estão tirando uma onda com a minha cara Que até agora toda a pontuação perfeita que a gente fez não é o bastante Agora a gente tem que achar uma saída qualquer e ir lá fazer as placas Mas tipo, eu duvido com as placas que eu tenho, essa a gente perdeu bastante pra ela Bepa, não ganha mais uma placa aí Espada transcendente Aí ela vai substituir a espada real Ou substituir a garra de lobo Ah, vou substituir a garra de lobo É que é o mesmo tipo de ataque Então Ah, pera aí, pô Tô aqui perdendo meu tempo andando É só usar o portão lá O de disco Dá pra ver a gente ganhou mais umas coisas aí pra usar Opa, ganhei mais duas placas aí, pelo menos são mais 300 e poucos É isso aí Tchau, tchau. 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 O problema é que eu acho que é o único jeito que eu conheço de aumentar ou... É através da completar aí, ó... Fazer o negócio... O problema é que eu não acho que eu tenha muita... Não tenho muita aí pra completar. Fala o fato que esse pé no saco aí... Tchau. 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 eu não tenho placa bastante pra metáfora disso aí, eu tenho que achar várias novas e aí e aí Tchau, tchau. Só que eu vou fazer só mais duas, e aí o resto a gente vai no próximo episódio. Uou, aquela versão mais da hora do... Mas tipo, é meio inútil se eu não conseguir o Mega segurar a mão. Tchau, tchau. 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 E aí, eu vou... Gravar... Na batalha lá, na batalha lá, a gente enfrentou a evolução dela. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL